Bem-vindos a Coco Mela Sim, 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 eu quero ajudar Veja, veja, ursinho apaga a luz Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 também vou apagar Quero ajudar a terra a se salvar Lixo, lixo, vamos recolher Sim, 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 também vou recolher Que bom, vamos colaborar Sim, 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 eu quero ajudar Veja, veja, ele recolhe o lixo Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 o lixo eu vou pegar Quero ajudar a terra a se salvar Água, água, vamos fechar a torneira Sim, 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 eu vou fechar a torneira Que bom, nós vamos colaborar Sim, 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 eu quero ajudar Veja, veja, o macaco fecha a torneira Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 também quero fechar Quero ajudar a terra a se salvar Plástico, plástico, também quero reutilizar Sim, 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 também quero reutilizar Que bom, nós vamos colaborar Sim, 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 eu quero ajudar Veja, 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 o ratinho reutiliza Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 eu vou reutilizar Quero ajudar a terra a se salvar Veja, 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 é hora de plantar Sim, 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 nós vamos ajudar Que bom, vamos colaborar Sim, 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 queremos ajudar Veja, veja, ursinho planta também Um, dois, três, junto com vocês Sim, 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 acabamos de plantar Ajudando a terra a se salvar Sapatos, sapatos, hora de usar sapatos Sim, 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 eu quero usar sapatos Que bom, eles são bons pra você Sim, eu sei, são bons pra mim Veja, veja, ursinho quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 agora eu vou calçar Pisar, 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 pisar Não vou parar Protetor, protetor, hora de usar o protetor Sim, 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 eu quero usar o protetor Que bom, ele é bom pra você Sim, eu sei, é bom pra mim Veja, veja, o elefante quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 agora eu vou passar Espalha, espalha, espalha Não vou parar Barras, barras, você quer subir nas barras Sim, 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 eu quero subir nas barras Que bom, são divertidas pra você Sim, eu sei, são divertidas sim Veja, veja, o macaco quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 agora eu vou subir Subir, subir, subir e não vou cair Escorregador, escorregador Que tal o escorregador? Sim, 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 eu quero o escorregador Que bom, ele é divertido Sim, eu sei, é divertido sim Veja, veja, o ratinho quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 eu vou escorregar Desce, 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 não vou parar Balanço, balanço, que tal empurrar o balanço? Sim, 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 eu quero empurrar o balanço Que bom, o balanço é divertido Sim, eu sei, é divertido Veja, 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 o ursinho quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 vamos balançar Empurra, 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 não vamos parar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar É só soprar, encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá Três, dois, um e vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar A corrida vai começar Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O Seu nome era Bingo Um fazendeiro, um fazendeiro Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O Seu nome era Bingo N-G-O 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 Seu nome era Bingo N-G-O 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 Seu nome era Bingo Oh, oh, oh Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Mamãe, mamãe Sim, JJ Eu tropecei Me machuquei Você tem que me ajudar Que é pro meu dodói sarar Claro, meu bem vai melhorar Sei que doeu, mas já vai passar Um curativo, um beijinho E vai sarar bem rapidinho Sim Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Sim, ioiô Bati meu pé e machucou Você tem que me ajudar Que é pro meu dodói sarar Claro, meu bem vai melhorar Sei que doeu, mas já vai passar Um curativo, um beijinho Que vai sarar bem rapidinho Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Sim, tom, tom Bati meu braço e machucou Você tem que me ajudar Que é pro meu dodói sarar Claro, meu bem vai melhorar Claro, meu bem vai melhorar Sei que doeu, mas já vai passar Um curativo, um beijinho E vai sarar bem rapidinho Querida, querida Sim, meu bem Eu machuquei o dedo também Você tem que me ajudar Que é pro meu dodói sarar Claro, meu bem vai melhorar Claro, meu bem vai melhorar Sei que doeu, mas já vai passar Um curativo, um beijinho E vai sarar bem rapidinho Achou 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 Encontrou Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Achou Cadê o papai? Cadê o papai? Achou Encontrou Achou 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 Achou! 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 Encontrou! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Achou! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Encontrou! Achou! Encontrou Cadê o bebê? Cadê o bebê? Achou Cadê o bebê? Cadê o bebê? Encontrou Era uma vez uma lebre bem veloz Era uma vez uma lebre bem veloz Era rápida demais, deixava todos para trás Porque ela era uma lebre bem veloz A tartaruga disse vamos competir A tartaruga disse vamos competir Se é tão rápida assim ganho uma corrida Minha tartaruga disse vamos competir Rápido e lenta, rápido e lenta Ganha quem for mais atenta Pela estrada sem parar Quem será que vai ganhar? E os animais correram para assistir E os animais correram para assistir A corrida começou e logo a lebre disparou Por isso os animais correram para assistir A tartaruga foi seguindo devagar A tartaruga foi seguindo devagar Com a lebre bem à frente Cada vez mais distante A tartaruga foi seguindo devagar Rápido e lenta, rápido e lenta Ganha quem for mais atenta Pela estrada sem parar Quem será que vai ganhar? A lebre achou que não podia mais perder Ela achou A lebre achou que não podia mais perder Ela achou Com a certeza de ganhar Ela parou para descansar A lebre achou que não podia mais perder Ela achou A tartaruga foi seguindo sem parar A tartaruga foi seguindo sem parar Viu a lebre adormecida E prosseguiu com a corrida A tartaruga foi seguindo sem parar Rápido e lenta, rápido e lenta Ganha quem for mais atenta Pela estrada sem parar Quem será que vai ganhar? A tartaruga foi chegando ao final A tartaruga foi chegando ao final Então a lebre acordou E bem depressa disparou A tartaruga foi chegando ao final Devagar e sempre é como deve ser Devagar e sempre é como deve ser A quera rápida perdeu A lenta que prevaleceu Pois devagar e sempre é como deve ser Demercie Beh Profit A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo Obrigada! Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O piano é tão grandão Você toca com a mão assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O violão tem seis cordas Você toca usando acordes assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal A bateria marca o tempo Pés e mãos tocando juntos assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O violino é bem agudo Você toca usando arco assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal A tuba grave vai soar A tuba grave vai soar Quando você assoprar assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Quando você toca a flauta Ouve as notas altas assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O xilofone percutindo E muitas notas emitindo assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Uma gaita é pequena Mas o som vale a pena assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Com muita harmonia vão tocando noite e dia assim Todo mundo logo que acorda Você seu irmão ou irmã Todo mundo logo que acorda Quer tomar café da manhã Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Ovos estrelados Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Sobre o fogão Sobre o fogão Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Minha hambúrgueris e muffins Salada de frutas Fatia de bolo Minha hambúrgueris e muffins Salada de frutas E bolo Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Hora de brincar na neve Está aqui, está ali Está no ar e onde olhar Construir Um boneco Construir Um boneco Construir Um boneco Na neve É bom brincar Hora de ir Brincar na neve Está aqui, está ali Está no ar e onde olhar Deslizar Até embaixo Deslizar Até embaixo Deslizar Até embaixo Na neve É bom brincar Hora de ir Brincar na neve Brincar na neve Está aqui, está ali Está no ar e onde olhar Vamos jogar Vamos jogar Bolas de neve Jogar Bolas de neve Vamos jogar Bolas de neve Na neve É bom brincar Hora de ir Brincar na neve Está aqui Está aqui Está ali Está no ar e onde olhar E patinar no lago Patinar no lago E patinar no lago Na neve É bom brincar João José Manoel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manoel da Silva Da, 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 da João José Manoel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manoel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João, José, Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lava João, José, Manuel da Silva Dadadadada É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Vermelho! Vamos achar uma fruta vermelha Vamos achar uma fruta vermelha Vamos achar uma fruta vermelha Vejam! Alguns morangos! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Vamos achar uma fruta laranja Vamos achar uma fruta laranja Vamos achar uma fruta laranja Vejam! Mexericas! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos 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 picolés coloridos Vamos achar uma fruta amarela Vamos achar uma fruta amarela Vamos achar uma fruta amarela Vejam! Um abacaxi! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Verde! Vamos achar uma fruta verde Vamos achar uma fruta verde Vamos achar uma fruta verde Vejam! Alguns kiwis! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Azul! Vamos achar uma fruta azul Vamos achar uma fruta azul Vamos achar uma fruta azul Vejam! Alguns kiwis! É hora de picolés coloridos É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos É hora de picolés coloridos É hora de picolés colorido Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Dinossauros viveram muito tempo atrás Nasciam de ovos assim Nasciam pequenos e cresciam muito Quais conhecem digam pra mim Tiranossauro Pteranodonte Parasauro Ultrasauro Estegossauro Triceratops O tiranossauro é o melhor Dá pra competir Com seus bracinhos e os deitões Pra morder e rugir Pteranodonte Pteranodonte É o melhor Não dá pra competir Porque tem um bico E longas asas Pra voar e rugir O parasauro É o melhor Não dá pra competir Tem uma crista e um grande bico Pra mastigar e rugir Pteranodonte Pteranodonte O tiranossauro Pteranodonte 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 Não dá pra competir Com pescoço longo e grandes pés Pra pisar e rugir O estegossauro é o melhor Não dá pra competir Com placas nas costas Espigões na cauda Pra bater e rugir O triceratops é o melhor Não dá pra competir Tem um adorno e três longos chifres Pra tocar e rugir Tem um cãozinho chamado Bingo Tem um cãozinho e ele é lindo Balança a cauda e sorri É o mais fofo que eu já vi Tem um cãozinho chamado Bingo Tem um cãozinho e ele é lindo Nós dois brincamos sem parar Bingo vai buscar Bingo vai buscar Bom menino Tem um cãozinho chamado Bingo Tem um cãozinho e ele é lindo Obrigada Bingo Obrigada Bingo Bom menino Tem um cãozinho chamado Bingo Tem um cãozinho e ele é lindo Quando uma travessura ele faz Se há um truque pra fazer 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 Ele é esperto e vai aprender Tem um cãozinho chamado Bingo Tem um cãozinho e ele é lindo Quando uma travessura ele faz Digo que não e ele não faz mais Não Bingo Na próxima vez lá fora Tem um cãozinho chamado Bingo Tem um cãozinho e ele é lindo Quando estou triste ele vem Me alegra e eu fico bem Obrigado Bingo Nós o amamos Ele é demais Ele nos ama Cada vez mais A dança dos animais A dança dos animais Vamos ficar de pé Ficar de pé Correr ao redor Correr ao redor E bater palmas E bater palmas Ele vem ali Nosso amigo louco Fazendo um uau, 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 uau Na dança dos animais A dança dos animais A dança dos animais Vamos ficar de pé Ficar de pé Correr ao redor Correr ao redor E bater palmas E bater palmas Ele vem ali Nosso amigo gato E bater palmas E bater palmas Na dança dos animais A dança dos animais A dança dos animais Vamos ficar de pé Correr ao redor Correr ao redor E bater palmas E bater palmas Ele vem ali Nosso amigo pato Nosso amigo porco Nosso amigo porco Nosso amigo porco Fazendo oin, 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 oin Na dança dos animais A dança dos animais A dança dos animais Vamos ficar de pé Correr ao redor Correr ao redor E bater palmas E bater palmas Ele vem ali Nosso amigo pato Fazendo oin, 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 oin Fazendo quac-quac-quac Na dança dos animais A dança dos animais Dança dos animais Vamos ficar de pé Correr ao redor Correr ao redor E bater palmas Gerardo Onde vem ali, nosso amigo rato Fazendo squeak, 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 squeak Na dança dos animais A dança dos animais Vamos ficar de pé Correr ao redor E bater palmas Onde vem ali, nosso amigo macaco Fazendo u, u, a, u, u, a, na dança dos animais A dança dos animais Vamos ficar de pé Correr ao redor E bater palmas Onde vem ali, nosso amigo elefante Fazendo pó, 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 pó Na dança dos animais Certo, pessoal Vamos aprender as notas que usamos pra cantar Todas as vezes que cantar As notas você precisa usar Na sequência correta Atenção pra ir formando a canção Dó, dó Ré, ré Mi, mi Fá, fá Sol, sol Lá, lá Si Si Dó 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 Ré Mi Fá Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Sol Lá Si Dó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Todas as vezes que cantar As notas você precisa usar Na sequência correta Atenção Pra ir formando a canção Vamos tentar cantar as notas usando Maria tinha um cordeirinho Mi Roc E Dó Mi 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 Re Ré 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 Mi Sol Sol Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do Agora mais depressa! Mi, re, do, re, mi, mi, mi Ré, 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 mi, sol, sol Mi, re, do, re, mi, mi, mi Ré, ré, mi, re, dó Isso! Muito bem! Todas as vezes que cantar As notas você precisa usar Na sequência correta Atenção! Trai formando a canção Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Uma cama nova só pra mim E é a mais legal que eu já vi Depressa agora que eu quero ver Ei! Espera! Não pode ser A minha cama tá quebrada! Não se preocupe, JJ Nós vamos montar a cama pra você Vamos montar a cama Pro nosso JJ Você vai custar Muito, muito, eu sei O segredo é para vos usar Faça conforme o manual mostrar Uma cama nova só pra mim E é a mais legal que eu já vi Depressa agora que eu quero ver Ei! Espera! Ah! Não pode ser Os parafusos da Yo-Yo tão pra fora Tudo bem Eu já entendi o problema Gira no sentido horário pra apertar E no sentido anti-horário pra soltar Horário aperta Anti-horário solta Uau! É fácil de montar Uma cama nova só pra mim E é a mais legal que eu já vi Depressa agora que eu quero ver Ei! Espera! Ah! Não pode ser Ah! O timão tá ao contrário Tudo bem Vamos arrumar isso juntos Vamos montar a cama Pro nosso JJ Você vai gostar Muito, muito, eu sei O segredo é parafusar Faça conforme o manual mostrar Legal! Uma cama nova só pra mim E é a mais legal que eu já vi Depressa agora que eu quero ver Ei! Espera! Não pode ser Não pode ser A cama é muito grande Ah! Não se preocupe, JJ Nós sabemos o que fazer Vamos montar a cama Pro nosso JJ Você vai gostar Muito, muito, eu sei Tudo pronto agora é só relaxar Você vai dormir e vai sonhar Você consegue, pedale, pedale Sempre um pé de cada vez Vamos lá Esquerdo, direito Esquerdo, direito Esquerdo, direito As bicicletas são demais E eu já sei como se faz Todos sempre a pedalar Todos sempre a pedalar Quem sabe eu deva tentar As bicicletas são demais E eu já sei como se faz Todos sempre a pedalar Quem sabe eu deva tentar Eu consigo Eu consigo Vou tentar Eu consigo Vai funcionar Eu consigo E se eu falhar Será que Consigo ou não? Está com medo Está com medo Eu posso ver Mas não tem por que sofrer Olhe dentro de você E saberá o que fazer Aqui, use isso Vai te dar coragem Você consegue Você consegue Se tentar Você consegue Vai funcionar Você consegue Você consegue Consegue sim Juntos vamos Pedalar Eu consigo Eu consigo Se tentar Eu consigo Vai funcionar Eu consigo 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 sim Juntos vamos Pedalar Vamos Meu filho Vamos nadar Para o seu berço Vou te levar Devagarinho Vou te embalar Então você vai Dormir e sonhar Eu fiz barulho E te acordei Fui num brinquedo Que tropecei Estou com sono Você também Dorme tranquilo Dorme Meu bem Dorme Durma Querido Durma Durma Bebê Trouxe seu amigo Só pra te ver Você e ele Vão se abraçar Bem rapidinho Vão descansar Uma historinha vou te contar Logo o soninho vem te encontrar Antes do conto se acabar Você vai dormir até o sol raiar